E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela, dessa vez com um belíssimo novo cenário. Vamos falar para começar sobre Mindhunter da Netflix. Bom, não é a primeira vez que a gente está falando aqui sobre a temática serial killers, né? A gente tem até uma playlist falando de serial killers no cinema, a gente já falou de Seven, já falamos de Zodíaco. Curiosamente, né? Exato. Ambos do David Fincher e aqui a série que a gente vai falar, Mindhunter, também tem o dedo, ou melhor, uma mão inteira do David Fincher aí atuando, né? Fiquei muito impactado pela série, achei muito interessante, achei diferente. O David Fincher, ele acaba dirigindo os dois primeiros episódios, os dois últimos, né? O criador, na verdade, é o Joe Penhall, né? Que acho que pouca gente conhece no mundo aí cinematográfico da televisão. Eu acho que o peso da série realmente tem, porque está o David Fincher junto com ele e você sente dentro da série todo o estilo Zodíaco, né? Do estilo Seven, né? Que ele já criou, né? Em outros dramas policiais, que está na série, né? A gente pode ver isso, né? E a série é um drama policial, né? Talvez mais, assim, interessado em trabalhar o comportamento humano, né? Então, existem diferentes narrativas, né? Então, tanto a parte das entrevistas com serial killers, né? Como tem aí alguns... A própria construção daquele segmento no FBI, né? Do estudo comportamental de criminosos. Exatamente. E é bom falar, né? Que é baseado num livro chamado Mindhunter também, né? Que, inclusive, é um... Na verdade, é baseado, né? Em uma história verídica, né? Que é um agente do FBI, né? Que ele... Dizem, né? Que ele criou o termo serial killer, né? Mas, pelo menos, talvez, ele tenha sido a pessoa responsável aí por criar o estudo, né? Para identificar um serial killer, né? E isso aconteceu nos anos 70 e a série é ambientada nos anos 70 também. Aliás, uma ambientação sensacional. Não à toa que o John Douglas, um dos autores do livro Mindhunter, já foi citado pelo Daniel no Formiga na Tela sobre o programa Do Inferno, né? O quadrinho do Alan Moore, né? Que fala a respeito do Jack Stripador. Onde o John Douglas, ele fala, né? Quais seriam os efeitos psicológicos em cima de alguém que cometesse aquele tipo de atrocidade. E acho que é interessante, assim, você citou o Penhall, né? O criador da série. A gente pode dizer de uma maneira praticamente segura aqui que acho que o Penhall, ele foi muito mais responsável por trazer o projeto, né? Vamos adaptar Mindhunter para... no formato série aqui na Netflix. Mas acho que o grande responsável por traduzir isso em uma linguagem, podemos dizer cinematográfica, estamos falando de série, mas é uma linguagem totalmente cinematográfica. É o David Fincher mesmo. Porque a gente percebe que, assim, a série tem a cara dele no seguinte sentido. Quando a gente pega tanto o Seven, muito mais o Zodíaco, mas Seven também, a ideia não é trabalhar em cima do serial killer, propriamente dito, e sim sobre a repercussão, não só investigativa, mas psicológica daqueles que estão envolvidos na investigação. Então é muito mais o desenvolvimento daqueles personagens perante uma atrocidade do que necessariamente o causador da atrocidade. Muitas vezes você só tem noção do que aconteceu através de fotos, através de relatos. E isso aqui no Mindhunter também está presente. É incrível como o Fincher consegue criar um clima, uma atmosfera que te deixa com ogeriza daquilo, né? Verdade. E assim, você falou dos personagens, né? Então, são todos ambíguos mesmo, né? Eu acho que a dupla principal, né? Porque durante a série, cria-se um departamento, né? Para iniciar esse trabalho, esse estudo comportamental do serial killer. E aí a dupla principal, é muito interessante você acompanhar os desdobramentos deles, né? Talvez mais até o próprio principal da série, né? Que é um ator até novo, né? Eu não tinha visto ele, pelo menos com destaque, não teve, né? E o cara é muito bom. Assim, ele passa para você um formato de personagem muito interessante, né? Porque você realmente não sabe o que ele pode fazer, né? Ele não apresenta muita emoção. Ele me parece muito próximo do estilo de um serial killer. E acho que é a ideia também desse personagem. E a forma como ele fala, né? É super interessante. E ele abraça isso, ele passa realmente essa ambiguidade. E fica muito interessante o personagem. Para mim, talvez seja um dos principais aí da série, né? Para você acompanhar e tentar entender. Porque eu acho que a qualquer momento você pensa que, pô, esse cara vai descambar, né? O cara vai fazer alguma atrocidade também, não sei. Mas ao mesmo tempo, ele é um bom moço, né? É super interessante essa ambiguidade, né? Ele é tão ambíguo. Aliás, acho que todos os personagens lá da série, né? Falando dessa dupla principal, né? A gente tem o Holden, que é esse protagonista, o cara mais jovem. E o Trent, que é já um agente um pouco mais maduro, mais velho e tal. E o Holden, ele é aquele cara mais frio, mais calculista. Você espera que ele seja capaz de qualquer coisa. Entretanto, ele tem um lado ingênuo. Que no começo da série, vou falar que me incomodou um pouco. Assim, eu olhei e dei um... Nossa, esse cara é muito ingênuo. Tipo, um cara que tá no FBI e tal, ele não seria tão ingênuo assim. Só que, não, depois eu entendi que, opa, isso aí faz parte do cerne daquele personagem. Então, ao mesmo tempo que ele é frio, que deixaria ele quase com um ar de vilão. Ele também, como você falou, é o bom moço. É o cara até ingênuo em certos aspectos e tal. Então, isso humaniza ele de certa forma. Mas ele continua sendo frio. Já o Trent, ele não tem nada de ingênuo. Entretanto, ele é um cara muito quente, né? Ele é um cara... Ele tem emoções muito enaltecidas, né? Tanto é que o próprio background dele, né? Ele com a família. Ele tem um filho que é muito quieto. Um filho muito isolado. Então, ele tem uns problemas familiares. Ele é o cara que ele dá uma de durão, né? Só que ele é o primeiro cara afetado por tudo aquilo que ele testemunha, né? As entrevistas, os serial killers, os crimes. Então, é bacana porque ambos os personagens, eles se colidem, só que eles não são completos opostos. Não é good cop, bad cop, não. Ambos têm características opostas. E eles, querendo um junto, se complementam. Só que o interessante aqui é que um não vira a consciência do outro. Porque ambos já não sabem mais o limite, né? Da consciência até dessa criação, desse novo segmento da FBI de estudar esses crimes violentos, né? Porque chega uma hora que eles se tornam quase que paranoicos, até se questionando. Pô, mas será que a gente está indo longe demais? Às vezes, essa criança está só brincando com o animal. Não quer dizer que ela seja o serial que errou. Esse cara, pô, será que ele é ou não é? E isso vai afetar essas outras pessoas, né? Isso, exatamente. E até essa dupla é uma repaginada, né? Mesmo, a dupla policial. Porque se você realmente for ver, o Holden é o mais ingênuo e o outro é o mais experiente, né? Então, dá uma repaginada nessa dupla, né? Porque não é só isso, né? Então, você entra realmente no comportamento deles, que vai mudando ao longo da série. E os personagens secundários também são ótimos, né? Porque a própria namorada do Holden, todo embate junto com ele, assim, é super interessante. Os diálogos são ótimos também, né? E sem contar os próprios serial killers, né? Talvez mais aí o Ed Kemper, que é um roubaceno em todos os momentos que ele é entrevistado. É o serial killer principal da série, né? Em que o Holden fica mais obcecado também, né? E todo o diálogo é super interessante. Ele é muito inteligente. Serial killers, quando eles são entrevistados, no princípio, principalmente com o Ed Kemper, que, assim, primeiro, aquele ator dá um show de atuação. É legal que a câmera fica nele e ela demora pra cortar, porque ele segura, né? A cena, eu fiquei olhando e deu, nossa, tá demorando pra vir o corte, porque, de fato, o mais interessante é aquele ator dando o relato dele, né? E depois você imagina que todos os outros serial killers meio que vão demonstrar o mesmo tipo de comportamento, né? Ser uma coisa até meio caricata, tipo o Hannibal Lecter, né? O cara mais culto, calmo. E quando vai ver, não, né? Tipo, cada um é um comportamento diferente. E isso mesmo é questionado na série, né? Que eles falam, eles estão montando esse novo segmento da FBI, né? Pra estudar esses casos de crimes violentos. E eles tentam fazer um estudo, né? Eles tentam categorizar, de fato, né? Colocar um questionário extremamente ortodoxo, pra ter uma linha de pesquisa, de fato, né? Uma coisa acadêmica mesmo. E eles percebem, quer dizer, eles não, né? Na verdade, o Holden percebe que isso aí não dá pra ser feito. Porque são questões muito específicas. De modo que o próprio Holden, ele vai se adaptando, né? Nas entrevistas, no modo de agir com aqueles entrevistados. De acordo com o background de cada um, de acordo com a reação de cada um. Então, a gente tem um cara calmo, né? De camper. E também temos um outro serial killer, que é um cara mega explosivo, mega verborrágico. Tem outro que ele é uma mistura dos dois, né? Que é um cara meio mais explosivo. Só que ele também, ao mesmo tempo, ele também é calmo, ingênuo, meio crianção. Isso é uma coisa fascinante na série, né? Criação boa também. E é interessante falar da própria montagem da série. Porque ela é tão boa que você vê diferentes temas, né? Dentro de cada episódio, né? Porque você tem ali o... Talvez no início de cada episódio, você tem um possível vilão da série. Você tem também um caso a ser estudado, né? Que vai ser um caso a ser solucionado também. E as próprias entrevistas dos serial killers, né? E isso é montado dentro dos episódios. Muito bem, você não se sente cansado. Então, são temas diferentes. Mas você acompanha e você fica ali motivado a acompanhar. Então, assim, vale também fazer essa menção aí pra montagem e edição que é excelente. Não é uma série com grandes ganchos, né? Narrativos, tipo, acaba um episódio e você, meu Deus, o que vai acontecer no próximo? Não tem isso porque a série é muito mais sofisticada, né? É o desenvolvimento mesmo. Você quer acompanhar os próximos episódios pelo desenvolvimento e não por um cliffhanger qualquer e tal. Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho que me impressionou muito na série é a segurança do texto e da montagem, como você falou. Então, cada episódio, ele se fecha tão bem a ponto de que, assim, são 10 episódios, né? E a maioria dos episódios ocorrem lá entre 50 minutos, 52. E tem um episódio específico, que se não me engano é o 8, que ele tem, acho que 34 minutos, né? Então, é um episódio que foge muito do padrão de tempo, só que o que isso prova? A prova, assim, cara, esse episódio se fecha bem aqui, com esse ritmo, com essa montagem e tal. Não vai ficar com 34 minutos? Vai! Porque esse é o modo certo desse episódio terminar. E ela fecha com um gancho, né, pra uma próxima temporada, mas ao mesmo tempo ela fecha com você pensativo, né? Diversas coisas que você viu durante a série, que foram interessantes. Começa, você, obviamente, vai ter as suas interpretações. Então, não necessariamente ficam histórias pra ser contada só na segunda temporada, mas você tem o gancho no final, né? Então, isso também é muito interessante. Então, isso mostra que é uma série extremamente robusta, muito bem pensada, muito bem montada. Os diálogos são sensacionais, né? Os personagens também. Então, pra mim, é uma das séries de 2017 que vale muito a pena você, amigo espectador, acompanhar. Com certeza. E ela também não é nada maniqueísta, né? Porque, normalmente, essas séries que pegam um departamento que tá surgindo no corpo policial, é aquele departamento injustiçado, né? Que o pessoal não dá atenção, não dá verba. Esse daí, o pessoal dá atenção, dá verba, só que é um departamento mega questionado, né? Porque, de fato, todo o questionamento que tem lá, você, como espectador, também fala, pô, realmente, olha a consequência desse tipo de investigação. Ok, vai trazer benefícios? Vai. Mas também tem o lado negro disso tudo, né? Agent Ford, se você vai sair, eu não posso ajudar você. Não tem um livro de procedimento para falar com essas pessoas. Se qualquer coisa vai funcionar, nós precisamos falar com mais sobre o assunto. Mais! Você quer trufas? Você tem que entrar no fogo com os pés. Como nós estamos em frente ao crazy, se não sabemos como a crazy pensa? E não esquece de comentar o seu verminismo nerd. A gente fica aqui no Tatapé, na rua Tijuco Preto, número 361, pertinho do metrô Tatapé e da Praça Silvio Romero. Vem pra cá e não esquece de curtir a gente nas redes sociais, beleza? Valeu! Bom, gente, é isso aí. Esse foi mais um Formiga na Tela. Falamos de Mindhunter, a série de John Penhall e David Fincher, que vale a pena você conferir também. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa fa... Nossa... Nossa página... Nossa página... Curta a nossa fase antiga e a nossa fase nova. Curta a nossa fanpage no Facebook, visite nosso site formigaeletrica.com.br Se quiser mandar um e-mail com sugestões, críticas, elogios, mande-no na tela, arroba formigaeletrica.com.br ou deixe aqui nos comentários do vídeo. É isso, até semana que vem. Valeu!